quando o nenhum dia vai ficar com 50 anos, porque que não dá para ficar assim, ó? mas em pé só pegam uma vai? começar? não, tem que ficar um pouco aqui tem que ficar um pouco aqui, sabe por que? porque aqui, ó, pega tudo aqui assim, ó e aqui, ó, que a luta é tão forte não, é aqui também, porque eu ia querer, cara, é a velocidade não, e ainda eu caí de copa foi, tá? 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 Gente, com muita honra, a primeira apresentação.